São 2 horas e 24 minutos pelo horário de Brasília, a TV Globo teve acesso agora há pouco a uma imagem do exato momento do rompimento da barragem 1 do complexo da Mina do Feijão em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nós acompanhamos agora juntos essa imagem, agora a barragem estoura, um estouro violento, uma avalanche de lama que vai arrastando tudo pela frente e parece que há estouros sucessivos. Os números oficiais são 110 mortos até agora, números que serão atualizados até às 6 horas da tarde de hoje. A gente volta a qualquer momento com novas informações e a cobertura completa no Jornal Nacional.